Fala galera, pegou de volta com mais um vídeo e eu vou dar dicas pra vocês de como usar seu drone com uma câmera de mão, então toca a vinheta e vamos lá tirar nossas hélices Eu não sou aquele youtuber preparado que grava vários episódios na frente, já tem tudo o conteúdo pronto, é só subir, eu sou um cara como dizia o Gil Faustão, quem sabe faz ao vivo então eu penso o episódio durante a semana executo no final de semana e na segunda-feira tá no ar pra vocês e essa semana o tempo no Rio ficou feio todo dia, eu não tive nenhuma chance de decolar com o meu drone, mas eu já tinha essa ideia de fazer esse episódio com o drone na mão, acho que é um negócio legal já que você tem um brinquedo muito bom na sua mão o drone é fantástico, não porque ele tem uma câmera 4K, porque ele tem uma bateria que dura muito porque ele tem os sensores, mas porque ele tem um gimbal e esse gimbal funciona muito bem se vocês já voaram principalmente em modo esporte, você consegue ver a estabilidade fantástica que ele tem e por que não tomar, por que não usar isso, a sua vantagem, já que você já tem um drone então muita gente tem um Osmo Mobile tem um Osmo, tem algum estabilizador de GoPro e é exatamente isso que você tem na mão então você pode usar pra fazer esse tipo de vídeo o seu drone eu não fui a primeira pessoa que pensou nisso já tem empresas que fazem esse tipo de produto, até a Polar Pro é uma delas olha só, você tem uma estruturazinha que você encaixa o seu Mavic Pro dentro e aí você tem um jeito de segurar melhor você pode botar o telefone celular em cima tem esse outro estilo que você tem um grip mais em cima que você consegue chegar mais perto do chão com ele o Mavic Air também tem olha só, até um Spire tem essa mesma estrutura pra você carregar o seu drone na mão e fazer a imagem, olha só fica bonitão aí o controle preso em cima infelizmente a linha Phantom é a única que eu não achei nada pra isso então você tem que segurar parece que ele até foi feito pra isso você segura aqui certinho com a sua mão e ele funciona perfeitamente bem o problema que você não vai ter onde botar o controle então você vai ter que filmar com o drone numa mão e usar o controle na outra mão e essa é a primeira dica que é usar um telefone celular sempre nada de filmar com tablet porque você precisa do equipamento o mais leve possível você tem que estar o mais ágil possível então mesmo se você tiver essa estrutura pra segurar o seu drone deixa o telefone celular ali que vai ficar mais fácil mais leve de filmar dica número 2 o seu drone qualquer um deles agora tem uma lente grande angular na frente quer dizer ela vai abrir bem o ângulo de visão pra poder filmar o maior espaço possível e com isso tem uma tendência a ter distorções na lateral da imagem nos cantos na lateral da imagem então evita colocar coisas importantes nas laterais sempre deixar as coisas importantes mais pro meio da filmagem possível da sua imagem possível evitando que dê uma distorcida nessas coisas ainda mais quando você está filmando como no nosso caso de perto no chão você vai ter mais coisa passando ali então sempre o objeto principal da sua imagem um pouco mais pro meio dica número 3 tem até um pouco a ver com essa grande angular que é você filmar em 4K em 2.7K isso se o seu resultado final for em Full HD e aí você tem aquela velha história de conseguir cropar dar um zoomzinho e deixar a sua imagem com uma cara diferente então você tem uma imagem grande angular que você pode até usar também e depois no futuro em outra parte do vídeo você faz um crop chega um pouco mais perto e aí você consegue até ter dois ângulos diferentes usando uma mesma imagem e pode ficar muito legal dica número 4 o seu gimbal ele tem uma opção que ele sobe a câmera e aponta a câmera 30 gaussos pra cima aponta pro céu você não sabe o que eu estou falando vou botar um videozinho aqui pra você dar uma olhada e lá você vai ver como eu falando melhor sobre isso mas o problema de você usar essa função com o drone voando é que as hélices como elas estão rodando aqui na frente você aponta o drone pra cima então aparece um pouquinho de hélice na sua imagem mas como a gente não tem hélice agora pode usar essa vantagem e é muito bom lembrando que o nosso drone ele é feito pra estabilizar a imagem então se eu for pro lado a câmera tende a seguir um pouquinho mas se eu trabalho nesse ângulo aqui nesse eixo aqui ela só simplesmente estabiliza a imagem então você vai precisar do seu controle perto de você justamente pra você poder fazer esse controle do gimbal na mão você vai poder subir e descer o gimbal na sua mão dica número 5 nossa última dica planos eu já falei isso aqui várias vezes no canal até mesmo você voando tenha planos diferentes na sua imagem nada mais que você tá com o drone na sua mão você vai ter muito mais controle da sua cena então coloca uma árvore entre você e a pessoa que você tá filmando ou o objeto uma árvore uma pedra uma pilastra qualquer coisa que você consiga passar e meio que você esconde assim atrás e revela a pessoa pode ficar muito legal fica mais profissional fica um resultado mais bonito e dá mais profundidade pra sua imagem então use e abuse de ter coisas entrando e saindo pela sua frente por trás pra dar mais vida pra sua imagem bom então isso é o que eu quero dizer pra vocês o nosso drone é muito bom tem uma estabilização fantástica e é bom tirar proveito disso por exemplo se você é um corretor imobiliário você vai lá fazer sua filmagem no seu apartamento usando uma gopro você tem um drone na sua mão porque você não usa o seu drone em vez de levar dois equipamentos você leva um só e aí você consegue filmar com estabilidade tudo bonitinho você vai lá entrando e funciona muito bem você pode até dar um passo pra frente num futuro quando você tiver uma pessoa que confia em você e já esteja dominando essa técnica de levar na mão de vir com o drone voando vir por trás dele pegar e aí você entra em algum lugar te faz um take for fica fantástico parece que você foi voando com o drone pra dentro e dá pra fazer ao contrário também você sair por uma janela alguém pegar o drone e já sair desligar pega o drone e desliga e aí você vai com ele na tua mão então tem coisas que você pode fazer nessa brincadeira agora só muito cuidado isso aqui roda rápido machuca pra caramba então toma cuidado e use alguém que pilote o drone muito bem e que você confie pra fazer essa coisa desliga, desliga então toma cuidado mas é uma coisa que você pode vir a fazer no futuro então é isso espero que você tenha curtido se você realmente curtiu deixa um like aí se inscreve no canal a gente se vê no próximo vídeo da Up We Go valeu E aí